No Você Sabia de hoje, você acompanha a expansão logística de Tijucas no bairro sul do Rio. Atrás de mim, uma das grandes empresas de Tijucas que vem se destacando no cenário nacional. Gersino, Jacomossi, Lages, Protendidas. Aqui também, um grande parque de logística com galpões gigantescos de 6 mil metros quadrados, aguardando as próximas empresas que estarão chegando no município de Tijucas ainda esse ano. Vem comigo! Bairro sul do Rio. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês mais um grande empreendimento que está sendo construído aqui em Tijucas. Aqui no sul do Rio, galpões de 6 mil metros quadrados com 15 metros de altura, como este que vocês veem aqui atrás, estão sendo construídos para abrigar empresas que usufruem da logística privilegiada de Tijucas e o fato do bairro sul do Rio estar a menos de 800 metros da BR-101. Na programação desse empreendimento, são mais de 10 galpões de 6 mil metros quadrados. Estamos falando de 60 mil metros quadrados de infraestrutura a serem construídos nos próximos anos. Dando continuidade ao processo de expansão logística no bairro sul do Rio, como vocês podem ver aqui atrás, uma área de 17 mil metros quadrados vem sendo preparada há mais de 3 anos para receber o mais variado número de empresas. Inclusive, neste momento, 6 mil metros quadrados de áreas já foram entregues a seus respectivos proprietários. Empresas do ramo náutico e de outros segmentos já se encontram em atividades aqui no sul do Rio. Tratando ainda do assunto logística, a Tijuca se destaca hoje como uma das maiores centrais de logística do sul do Brasil. Aqui, no bairro sul do Rio, uma área de 45 mil metros quadrados vem sendo preparada nos últimos anos para receber, além de marinas, uma série de outras empresas vinculadas ao ramo da náutica. Tchau! 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 Tchau!